E FALA FALA GENTE BOA! Que a gente consiga que os medicamentos pro brother aqui, que esta mordido né? Falei beleza, vou pescar isso daí, e depois a gente vai ficar juntos né? Porque é assim que funcionam as coisas. Hum, então o que que acontece? Deixa eu abrir o mapa. Gente primeiro a gente vai ter que chegar aqui no estado das coisas, pra conseguir... É uma torre né? Pra gente poder procurar por medicamentos. Então, a gente vai ter que ir lá. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui alguém pra me ajudar. Que que você está falando aí? Desculpe, se nós pudermos pegar uma bota de aspirina bebida e um caso de sírupa de desculpa, eu não teria tantas pessoas mortas. Como vocês todos acabaram na igreja? Eu não sei. Parece que o lugar que vai, sabe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Outras pessoas tentaram ir para a igreja e acabaram... Bem, nós começamos a ficar aqui depois disso. Não. Há 12 de nós. Cadê o ponto alto que eu posso usar, que eu vou usar aqui? Ah, isso daí? Será? Bom, eu vou deixar nosso carro aqui, né? Cadê a mina que eu trouxe comigo? Ah, não veio não. Oi, zumbis. Toma na cara, toma na cara, toma na cara, explode aí! Tá, é bom. Deve estar por aqui o ponto. Ali. Aquela torre ali que a gente vai subir. Tá, tem um zumbi nessa direção aqui. É... Vamos ficar abaixado aqui. Chega bem pertinho e fazer assim! Ah, não é assim não! Ah! Tá, não... As coisas não saem tudo como a gente planeja, né? Deve ter um zumbi nessa direção. Tá, agora como é que eu subo aqui? Onde... Ué... Não tem nenhuma... Tá, vamos... Eu vou nem entrar aqui, né? Ah, tem uma escadinha aqui. Beleza, pessoal! E lembrando aí, galera, que eu tô deixando o link aí na descrição da página do Facebook e do canal. Deem uma curtida lá, se você não curte ainda. Tem várias coisas bacanas que eu tô postando lá. Beleza, mano? Vamos... Vamos prosseguir. Caralho, velho! Torre alto! Tudo isso daí pra... É mais fácil pegar o mapa da cidade. O povo tá nessa cidade e não conhece a porra da cidade, velho. Meu Deus! Não sabe. Bom, vamos ver. Ahn... Agora a gente tem... Vamos observar. Tá... Que que é aquilo? Casa... Que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? É... Que que é aquilo ali? Ordem de zumbias... Que que é aquilo ali? Eu vou dar uma olhada por isso. Esses podem ser sobreviventes. Vamos lá. Sim, eu estava com medo disso. Temos uma horda em nós. Entendi. E aí, o que é isso? Parece que é uma oficina de vetos ou algo. Não, não. Não, não. O que é isso? Bem, antibióticos para cachorros não são diferentes do que antibióticos para pessoas. Parece que ninguém está preso. Isso é uma boa ideia. Ok, parece que é worth checking. Estou pegando algo. Temos o suficiente de estar em nós mesmos. Nós gostaríamos de se juntarmos, se você não tem. Você pode querer ir e ver. Veja. Estou enviando o Alan e o Sam para vocês na clínica. Alan? Chega. Obrigada. Foi isso. Ou deixe ele ficar aqui. E permanece grumelando sobre te atingir e sair. Ah, não. Aquele cara chato que ficou enchendo saco para a gente entrar. Ah, não. Estou melhor sozinho, gente. Relaxa. Ah, tá. Bom. Deixa eu ver minha arma aqui. Eu tenho uns tiros para dar. Vamos parar. Vamos entrar. 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 Isso sim, velho. É, eu guardo lá. Tá, mas... É, mochila... Eu vou derrubar também. Vou destruir essa mochila pequena pra pegar aquilo ali. Puta, cara. Odeio inventário pequeno. Que coisa de filha da puta, né, velho? O que que é isso? Pote de comida... E bastão. Favorito do Volvo. É, eu vou destruir essa mochila também, né? Aí dá pra pegar. Eu vou destruir essa mochila. Você está pronta. Pega tudo que dá. Bom. Nossa, minha mochila tá muito cheia, velho. Olha o tamanho. É... Fechei a minha base. Bom. Tomar cuidado aqui. Porque tem... A horda tá andando, tá ligado? Vamos ver. Eles estão pra lá. Eles estão nessa direção aqui. Sem falar que tem um jumbi fantasma aqui. Bom. Só deixa eu ver no mapa aqui. O quão onde é. Eu estou aonde. Cadê? Eu não sei onde eu estou. Eu não sei onde eu estou. Eu não estou aparecendo no mapa. Cadê meu carro? Meu carro não é foda. Boa coisa. Coisa fina, cara. É sério, gente. Vocês querem brincar comigo? Eu sou o rei dos zumbis. Pelo menos eu estou com um vigor massa. Olha só. É... Relaxa, não vai ter problema com o carro, não. É, gente... Eu sei que está pouco bugado aqui. Vai, corre, corre, corre. Ai, puta que pariu. Sai de mim, seu pau no cu. Ai, vai, vai. Ai. Corre, corre, corre. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Rola. Ai, soa, soa, soa. Vai, César, levanta. Abaixa, passa. Ah, galera. Eu estou chamando a atenção. Foda-se. Estou pouco me fudendo. Está vindo a horda do... Vai, vocês vão vir? Vocês querem graça comigo? Seus babacas. Seu gordo, vinga da puta. Nossa, mas esse zumbi não é gordo. Ele é bugado. Horda zumbi alertada. Tem mais aqui. Ah, pode vir. Mas vocês podem vir que eu vou comer o cu. Ah, não vou não. Ai, ai, ai. Ai, filha da puta. Pelo menos eu estou acertando os tiros certos, né? Estou acertando os tiros certos. Quanta burrice numa palavra só. Ah. Ah. Caralho, velho. Agora eu consigo rolar, seus babacas. Que bicho chato, que zumbi chato, esses daí. Carrega, cara. Carrega, carrega. Ai, sai de mim. Vai, vai rápido, 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 rápido. Vamos apertar aqui, usar... Ai, não dá para usar o bagulho agora. Sai de mim, cara. Ai, eu não morro. Virei zumbi, porra. Ah, pessoal. Eu morri aqui. Eu fui ouvindo pra caralho nessa, né? Eu dei umas cagadinhas antes. Mas... Bom, eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Deixar o seu favorito pra ajudar na divulgação. Beleza? Também não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Forte abraço. Tudo bom sempre, galera. E até mais. Fui!